O concurso PCL de Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando o like, vai chamar geral, inscreva-se no canal, vem comigo. O concurso PCLJ, o que diz o projeto de lei orgânica da corporação? Segue uma informação top, você que quer entrar aí na polícia, você que quer ser policial, isso aí é do seu interesse. Então, saiu uma matéria sobre o governo que propõe lei orgânica da polícia civil no Rio de Janeiro. Saiba o que diz o projeto. Então, o governo do Rio de Janeiro apresentou, na quinta-feira, dia 25, um projeto de lei orgânica da polícia civil do Estado. O texto entregue à Assembleia Legislativa garante maior autonomia à corporação e traz critérios, objetivo para promoções. A proposta segura, por exemplo, a progressão contínua das carreiras policiais, além de novos benefícios e vantagens. O que pode impactar os aprovados no concurso PCLJ em andamento. O projeto ainda consolida, por força de lei, o status de secretaria da polícia civil, que hoje é garantido por decreto. Dessa maneira, a lei orgânica garante a autonomia institucional e técnica das investigações. O texto foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Legislativo, desta sexta-feira, dia 26. Então, essa fonte aqui trouxe a seguir os principais pontos que podem afetar os concursos PCLJ e a rotina dos servidores. Obrigatoriedade de concurso. Justo. A lei orgânica da polícia civil ratifica a obrigatoriedade de concurso para o ingresso na corporação. Mas sempre faz assim, né? De acordo com o texto, sempre que o número de cargos vagos for igual ou excedente a 35% existente na classe inicial da carreira, deverá ser proposta ao governador a abertura de concurso público. Dessa forma, os pedidos dos concursos PCLJ podem ser mais frequentes para subir necessidade de novos policiais nativos. A gente sabe que a carreira policial, por mais que a APSERG, uma das melhores do país, é show de bola, legal para entrar, é bom... Dizem que tem uma boa infraestrutura, ótimas condições de trabalho, apesar de ter problemas, tem problemas, certo? Não vou aqui falar que você vai para a Disney, você não vai, você não vai para se divertir, não vai passar férias, tem problemas, mas assim, em termos de remuneração, né? Isso aí, top, show de bola. Se você ver aí o edital, só para nível fundamental, nível fundamental, sem experiência, vai tirar quase 5 mil. Uma realidade que você não vai conseguir aqui no estado do Rio de Janeiro, empresas privadas tradicionais, não vai. O nível fundamental não vai, a não ser se tiver outras qualificações. Dessa forma, os pedidos podem ser frequentes. E aí, o que acontece? A carreira policial, ainda mais aí, investigador, inspetor, né? É área estressante. Então, acontece muita rotatividade, o pessoal sai, né? Aposentadorias, infelizmente, mortes. Faz parte da profissão. No caso dos peritos legistas e peritos criminais, quando o concurso for autorizado pelo governador, poderá ser deflagrado apenas para uma ou alguma das formações previstas em lei. Será permitida, por exemplo, a abertura de vagas, especificamente para especialidades internas, a medicina e a engenharia. O projeto ainda traz o seguinte ponto. Quando dá eventual abertura de novas vagas, em número superior à prevista no edital, para perito legista ou perito criminal, a administração não estará obrigada a seguir proporção entre as especialidades internas definidas para o preenchimento de vagas originárias do concurso. Beleza? Vou deixar até o link dessa matéria na descrição desse vídeo. Estágio probatório. Após a aprovação do concurso e posse, os três primeiros anos serão considerados em estágio probatório. Nesse período, serão apurados os requisitos necessários para a confirmação do policial no cargo efetivo, que foi nomeado, como, por exemplo, idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina, eficiência, perfil compatível com as atribuições, e ele tinha o cargo, com certeza. E os benefícios? Mestre no terceiro salário, auxílio de transporte, para agentes policiais, auxílio de invalidez, auxílio de doença, diárias na forma de regulamentação específica, adicional de atividade perigosa, adicional por tempo de serviço na forma de regulamentação específica, abono permanência, gratificação pelo exercício de cargos ou funções de confiança, gratificação de habilitação profissional, auxílio funeral, show de bola, adicional de qualificação, adicional de qualificação ou gratificação por habilitação profissional, será regulamentada por ato do delegado geral de polícia e incidirá sobre o vencimento base nos percentuais a seguir fixada. Formação profissional 10%, aperfeiçoamento profissional 15%, especialização profissional 25%, curso superior de polícia 30%, show de bola. Por exemplo, o investigador, cargo como requisito de nível médio, que tiver concluído nível superior, receberá um adicional em sua remuneração. Top demais, top demais. Tem a questão de promoção, várias informações aqui interessantes, depois você acessa aí e dá uma verificada, beleza? E aí, tá estudando pra prova? Dá o gás aí, né? E vou marcar a bobeira não. Espero ter te ajudado com essa informação. Até o próximo vídeo. Fui!